Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath Cavalcanti do blog Nath Dream Sins, sejam todos bem-vindos à finalização do projeto Decore com a Nath. No dia 1º de janeiro eu iniciei esse projeto com a intenção de dar dicas de decoração, de mostrar a vocês a maneira como eu decoro no Destiny 4 e também compartilhar com vocês onde eu baixo os meus objetos. Hoje eu estou muito feliz em finalmente finalizá-lo com a sensação de dever cumprido. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto tanto quanto eu gostei de fazê-lo. E me acompanhe aí nos projetos futuros do canal, tá bom? Quer ver como a casa ficou? Então vem comigo! Bom, eu iniciei mudando as cores das paredes externas. Eu confesso a vocês que eu enjoei daquele lilás depois de tanto tempo decorando a casa, né galera? Eu achei que essas texturas acinzentadas deixaram a casa mais chique. Mas se você gosta da que estava, não precisa mudar, tá? Deixa como está, fica a critério de vocês. Eu usei essas lâmpadas pra iluminar o exterior e agora vamos decorar a área da piscina. Essa outra cor de água, ela veio junto com a expansão Junte-se a Galera. Se você não tiver, não tem problema, tá? Deixa a água que estava. E lá vem a louca das plantas montar um jardim no terraço. Sou mesmo, galera! Eu acho que vocês já sabem disso, né? Eu acho que as plantas deixam todo o ambiente mais cheio de vida. Bom, chuveirinho aqui, umas cadeirinhas pra tomar sol aqui e vamos montar o deck. Bom, galera, esse deck é o nosso momento ostentação, né? Porque, vou te contar, a gente tá ficando muito chique, né? Com o deck no terraço. Mas, o cartão Motorlodge tá aí pra isso, né? Então, vamos ostentar. Chama a galera, junta todo mundo aqui, faz um churrasquinho e é nóis. E olha o nosso deck tomando forma, gente. Esse é o último vídeo do projeto e eu já tô com saudades. Quem já tá com saudade? Eu já tô. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma dica bem legal. Bom, não dá pra colocar essas fontes sobre a piscina. Então, o que foi o que eu fiz? Eu destruí ali um pedacinho da piscina. E aí, eu arrumei as coisinhas do jeito que eu queria. E coloquei a piscina de volta. Lembrando que pra essa gambiarra funcionar, o código MOVE OBJECTS precisará estar ativo. Que código é esse, Nath? Se você ainda não sabe que código é esse, é porque provavelmente caiu nesse vídeo de paraquedas. E precisará assistir esse outro vídeo, onde eu dou dicas de construção e decoração, tá bom? Bom, bem aqui eu dei uma puxadinha ali no telhado, que é pra ficar a churrasqueira embaixo do telhado, certo? Pra ficar bonitinho aqui. E agora, vamos decorar o jardim. Mas antes, deixa eu colocar aqui umas cadeirinhas pra gente chamar a vizinha e ficar conversando sobre o último episódio da série de gameplay Articins. Vocês estão sabendo o que vai rolar em uma festa no próximo episódio, né, galera? Tô super ansiosa pra ver o que vai rolar. E a louca das plantas ataca novamente. E vamos comprar aí um carrinho pra gente colocar aqui na nossa garagem, né? Quem não sabe onde encontrar carros, eu fiz um post lá no blog, mostrando pra vocês onde encontrar uns carros super lindos pra baixar, tá, galera? Antes de me perguntar, vai lá no blog e procurar, porque lá tem um post indicando carros. Agora sim, vamos ao jardim. Eu fiz aqui um caminhãozinho ao redor da casa e usei plantas tropicais para o jardim. Eu acho que essa casa ficou bem brasileira, né? Nesse cantinho eu usei arbustos, eu arrastei eles um pouquinho pra frente pras folhas não ficarem entrando na piscina, tá? E agora acompanha o jardim tomando forma. 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 E está completamente pronta a nossa casinha, galera! Finalmente, hein, Nath? Finalizamos o nosso projeto por aqui. E coincidência ou não, hoje completamos 10 mil inscritos no YouTube. Gente, eu não tenho palavras pra descrever como meu coração está aquecido de tanta felicidade. Eu quero agradecer a todos que me acompanham desde o comecinho e aos novos inscritos pelo carinho, pelo apoio, pelo incentivo, por vocês participarem comentando, curtindo os vídeos e compartilhando. Obrigada a cada um de vocês que fazem parte desses 10 mil inscritos aqui. E eu conto com a companhia de vocês por muito, muito e muito tempo, tá? Olha lá, não vou me abandonar depois do projeto, tá? E para comemorarmos 10 mil, eu vou deixar essa casinha toda completinha pra download lá no blog com um presentinho pra vocês, tá, galera? E mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, tanto quanto eu gostei de produzir para vocês. E muito, muito, muito obrigada, galera. De coração. E em comemoração, aos 10 mil, hoje eu vou mandar 10 beijos. Uhul! E os beijos de hoje vão para... Gente, tem uma listinha aqui, tá? Eu vou pegar aqui a listinha e eu vou mandar beijo para o Matheus Vinícius, para a Júlia Santos, para a Larissa Oliveira, para o Ellison, para a Ingrid Vitória, para a Gabriela Mendes, para a Maria Eduarda, para a Luana Gabriele, para a IsaJ1. E um beijo também para o Bruno Queiroz. Galera, muito obrigada pelo carinho e por acompanharem o canal. Eu espero muito que vocês continuem aí me dando essa força. Se vocês gostaram do projeto, por favor, não esquece de deixar um joinha nesse vídeo, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo. E eu tô muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. Vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!